E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje nós vamos aprender a montar esta maravilha aqui, o Cubo Mágico. Esse aqui é o clássico Cubo Mágico 3x3 e... deixa eu embaralhando aqui enquanto eu explico. E hoje eu vou mostrar pra vocês um método mais simples de montar ele, né, que é o método das camadas. E vocês vão ver que eu faço de um jeitinho diferente, às vezes pode ajudar ou não vocês. Mas uma coisa assim, ó, se você não entende nada de Cubo Mágico, nunca mexeu em um, só brincou assim, eu tô fazendo esse vídeo pra você também, porque eu mesmo nunca tinha montado e daí eu fui procurar uns tutoriais no YouTube, em sites também e acabei achando, né? E bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui em relação ao Cubo Mágico é que os meios, essas peças aqui, ó, elas nunca vão se mexer, tá? Elas ficam sempre no mesmo lugar. Então o branco sempre vai ser oposto ao amarelo, o azul ao verde e o laranja ao vermelho. E só por uma questão de estética mesmo, a gente sempre começa pelo branco, né? E afinal, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos fazer uma cruz, aqui a cruz branca, colocar essas peças brancas aqui, depois montar essa primeira camada, em seguida montar essa camada no meio, aí fazer a cruz amarela aqui em cima, arrumar todas as faces amarelas pra cima e aí depois vai ter a partezinha mais complicada que é a gente conseguir mexer aqui em cima sem estragar o que tá em volta. E bom, pra você que sempre, assim como eu no começo, pensava que era, sei lá, extinto, você via a peça aqui e queria colocar aqui, ia trazendo, na verdade são algumas formulinhas que a gente vai acabar vendo, então vamos começar, ó. Pra gente montar aqui o branco, ó, lembrando sempre também que essas peças aqui, ó, com dois lados, elas vão ser sempre peça de meio, e essa aqui, ó, com três, vai ser sempre peça de canto. Então essa aqui, ó, tem um laranja e um amarelo, esse aqui a gente quer trazer pra cá, então nós vamos, ó, qual que é o jeito mais fácil de encaixar aqui a cor com o meio? A gente só vai descer aqui e encaixar. Aí já ficou aqui certinho o laranja com o branco. Aí agora vamos ver outra peça, ó, essa aqui, ó, o verde, essa aqui vai ser mais simples, vai ser só girar aqui, ó, tá aqui já branco e verde, e a gente desce, ó, o branco que a gente tá montando tá aqui embaixo. E aí a gente segue, ó, o azul aqui a gente já desceu, e o vermelho também, ó, tá falando todo simples, já desceu também, ó, tá aqui a cruz branca. E, ó, vamos fazer nos outros aqui também. Ahn, ó, esse aqui já tem duas feitas, só que as cores estão erradas, ó, então vamos virar aqui, tá aqui, ó, o laranja e o verde já. Ahn, vamos ver, ó, aqui, ó, esse azul também já vamos colocar aqui embaixo. E esse aqui agora, ó, vermelho e branco que tá aqui no canto, vai desmanchar, né? Então primeiro a gente joga ele lá pra cima, dá um foco aqui, tira ele daqui e volta, ó, a gente voltou, não desmanchou, e o vermelho e branco ficou aqui em cima. Agora a gente encaixa no vermelho e desce. A cruz tá pronta aqui, vamos fazer no outro também, que daí a gente vai vendo os casos diferentes que podem acontecer, né? Aqui, ó, vermelho e branco, a gente já pega, já desce. Ahn, ó o que é o laranja, ó, a gente traz pra cima. Não, pera, melhor trazer pra esse lado aqui, ó, melhor deixar o branco pra cima. Aí muda, volta aqui, né, pra não bagunçar em nada. Descemos aqui o laranja, ó o verde aqui, ó. Verde e branco, só que o laranja vai desmanchar. Tá, então o que a gente faz? A gente traz o verde, vai e desce ele, e aqui a gente tem que voltar agora, ó, pra voltar pro lugar o laranja. Aqui é o azul, a gente joga pra cima, muda, mas aí volta pra não desmanchar o verde. Vamos pro azul, pronto, já montamos a cruz branca nos três. Agora a segunda parte, fazer os cantos aqui, ó, todos os cantos que tiverem uma peça branca, ó, azul e vermelho. A gente vai botar entre o azul e o vermelho. Tá aqui, ó, azul e vermelho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui, ó, esse lado que tem ela, virar e a gente abaixa, ó. Tá vendo que encaixou aqui as cores? Vamos ver em outra cor agora, ó. Laranja e verde. Como essa cor tá virada pra cima, a gente, ó, fizemos aqui, ó, só que ela não vai encaixar. Tá vendo que se eu descer aqui vai ficar torto? Então a gente passa mais uma vez ela e volta. Aí agora sim, ela tá na orientação certa, a gente vai, sobe, gira e desce. Tá aqui, ó, a peça aqui. Tá achando complicado? Calma, vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Vermelho e verde, tá aqui pra cima, né, ó. Vou colocar mais de longe pra vocês conseguirem virar, ó. A gente vai subir, virou. Ó, não encaixou. Então passa, desce, volta pro lugar. Aí subiu, virou. Aqui, ó, pronto. Já encaixou. E agora a última aqui, laranja e azul, ó. Já arrumei aqui pra ficar entre o laranja e o azul. Tá vendo que o branco tá virado pra cá, né? Então a gente sempre vai virar essa face aqui, ó, que o branco vai tá virado. Aí, só encaixar com os outros brancos. Pronto, ó, a primeira camada já foi feita. Vamos fazer nos outros aqui também. Ó, laranja e azul. Laranja e azul. A gente vai, não encaixou, passa, desce. Aí vai de novo, sobe, pronto. Já encaixou. Azul e vermelho. Vamos lá. Passou, virou e desceu. E agora falta o quê? Ó, essa aqui, ó, tá no lugar certo, mas errado já. Então a gente sobe, tira ela, desce. Bota ela de novo no lugar, sobe, vira e desce. Fechou o branco já. Nesse aqui agora. Vamos lá. Laranja e azul. Tá aqui já. Desceu. Entre o vermelho e o azul agora. Já desceu também. Verde e vermelho. Passou, não encaixou. Colocou de novo. Agora foi. E laranja e verde. Tá até chegando mensagem aqui, ó. Pronto. Já foi. Agora vamos fazer a camada do meio. A camada do meio vão ser essas peças aqui, ó. As que não tem amarelo, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Verde e laranja. Laranja tá desse lado, né? Então essa peça tem que vir aqui. O que a gente faz? Joga ela. Afasta ela. A gente vai subir aqui, ó. A verde e laranja. Afasta de novo. E aí desce. Agora a gente volta pra cá. E a gente vai encaixar aqui, ó. Laranja com laranja. Que é a peça que a gente quer. A gente gira aqui e desce. Ó. Veio parar no lugar certo já. Vamos fazer de novo, ó. Azul e vermelho. Cadê o vermelho? Tá desse lado. Então a gente afasta. Sobe aqui, ó. Azul e vermelho com branco. Afasta de novo e desce. Agora a gente volta. E gira aqui pra encaixar o azul e vermelho. Ó lá. Já encaixou de novo. Vamos ver agora, ó. Aqui, ó. Azul com laranja. Agora é por outro lado, ó. Porque o laranja tá aqui. Então a gente afasta. Sobe, afasta. Desce. Volta aqui. Encaixa o laranja com laranja. Retorna e volta. Falta só mais uma agora. Que é o vermelho com verde, ó. Afasta. Sobe. Afasta de novo. Desce. Volta. Encaixou aqui o verde com verde. Desce. Ó. Camada do meio. Prontinha já. Vamos fazer aqui no outro agora. Ó. Essa aqui tá certa. Só que... Só parece, né. Aqui dos lados pode ver que tá errado. Então lá. Aqui, ó. Azul com vermelho. Afasta. Sobe. Afasta de novo. Desce. Volta. Encaixou e desceu já. Agora vamos dar uma olhada em outra aqui. Ó. Laranja com verde. O verde tá aqui. Então a gente afasta. Sobe. Afasta de novo. Desce. Volta. Encaixou e desceu. Pronto. E agora vamos ver o que mais tem aqui, ó. Laranja e azul. O laranja tá aqui, né. Então. Afasta. Sobe. Afasta de novo. Desce. Volta. Ó. Encaixou laranja com laranja aqui. E desceu. Pronto. Fiz aqui de frente, ó. Pra ficar mais fácil de ver agora. E qual que é a última que tá faltando? Aqui, ó. Vermelho com verde. Pá. Foi. Voltou. Pronto, ó. Mais uma camada do meio. E agora o nosso último aqui, né. Só pra não ter segredo. Fazer mais rapidinho aqui. Que acho que vocês já pegaram, né. Ahn. Cadê? Ih, essa aqui, ó. Tá no lugar certo, só que errado. Aqui que a gente faz. A mesma coisa, ó. Só que daí a gente vai botar uma peça qualquer aqui no lugar. E aí, cadê a pecinha que a gente quer, ó. Laranja azul. Foi. Subiu. Foi de novo. Desceu. Foi. Girou aqui. Voltou e desceu, ó. Pronto. Encaixou no lugar certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Falta aqui, ó. Verde com laranja. Foi. Pá. Voltou. Pronto. E tá aí, ó. Fizemos até a camada do meio já. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois, pessoal. Pra não ficar muito comprido. Mas já vou postar eles também um na sequência do outro. Então, já dá pra vocês ir treinando esse comecinho do cubo macho. Já dá pra montar um lado, pelo menos. E é mais da metade do cubo, né? Só que agora que vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Mas não é lá essas coisas, não. Se você treinar, sei lá. Montar ele umas dez vezes, você já vai pegar uns esquemas, assim. Sabe? Umas cinco também já dá pra ajudar bastante. Então é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal. Tem vídeos a cada três dias por aqui. E eu aguardo vocês aí na parte dois. Pra gente resolver o cubo macho. E ver que ele não é tão difícil assim. Quanto a gente imagina, né? E é isso. Muito obrigado e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti